No domingo, dia 29 de maio, mais de 20 mil casas em Ontário e no Quebec permaneciam sem energia. Uma semana depois de um vento forte e uma tempestade varreram em ambas as províncias. Pelo menos 11 pessoas morreram durante a tempestade de sábado, dia 21 de maio, quando rajadas de vento de até 151 km por hora danificaram seriamente linhas de energia e outras infraestruturas. Em Ontário, a Hydro One informou que mais de 8 mil pessoas estavam sem energia no domingo, dia 29, principalmente na parte leste da província. A Hydro Quebec, por sua vez, deu conta de mais de 8 mil residentes sem eletricidade na província, principalmente na região de Laurentien de Quebec, Ottawa e Lhonodier. De acordo com a Environment Canada, uma rara tempestade de vento generalizada desenvolveu-se perto de Sarnia, em Ontário, movendo-se depois para o nordeste da província, terminando na cidade do Quebec.